Música Conheci uma dama rossi Eu queria ela ali, se não pude Andei mesmo atrás dela E o sorriso dela eu não encontrei Depois de alguns passos não aguentei Sem rabo me molhamelele Essa dama não sei de onde vem Por isso baby eu estou a render A miúda tem sorte de gato Sorte de gato A miúda tem sorte de gato Sorte de gato Baby dance, baby dance Essa dama juve vai me matar Baby dance, baby dance Essa dama juve vai me matar Bomba clown Ah, eh, eh, eh Ah, eh, eh, eh Havana bumbum Ah, eh, eh, eh Ah, eh, eh, eh Havana bumbum Baby go down, baby go down Essa forma de mexer é baby também não Baby go down, baby go down Baby now, now, assim vou ser o teu vilão Baby, baby, baby dança mais um pouco Desse jeito vai me deixar louco Desse jeito vai me deixar louco Louco Baby, dança mais um pouco Desse jeito vai me deixar louco Doido Tu és donde? Não sei como te encontrei A miúda tem sorte de gato Sorte de gato Baby dance, baby dance Essa dama juve vai me matar Baby dance, baby dance Essa dama juve vai me matar Bomba clown Ah, eh, eh, eh Ah, eh, eh Havana bumbum Ah, eh, eh, eh Havana bumbum Gordens, Gordens Baby Gordens Gordens, Gordens Gordens Baby Gordens A miúda tem Ah, eh, eh Ah, eh, eh Havana bumbum Ah, eh, eh Ah, eh, eh Habana Bom Bom Habana Bom Bom